Olá a todos, nós fomos reeleitos para cumprirmos o quinto mandato e a população pode ter certeza que nós seguiremos nessa luta do trabalho social, das entidades, dos que mais necessitam do poder público. Esse é o nosso compromisso. Eu aproveito a oportunidade para agradecer os 1.800 votos, fui o décimo mais votado da cidade, o que muito me orgulha e me eixa de satisfação e aumenta o meu dever de cumprir com o serviço, com uma resposta boa para a população.